Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, desculpa se tiver eco aqui, tá? Tamo aqui gravando no lugar da maquetezinha aqui. Hoje é o seguinte, é meio que aquele quadro lucro ou prejuízo, mas não muito isso porque eu não comprei, foi uma troca, pessoal. Eu troquei com um amigo meu, tá? Esses produtos. A gente vai abrir três produtos aqui hoje, que um é essa ETB aqui, a Elite Trainer Box de Realiza Absoluta. Que é um produto que eu nunca abri. E dois são, vou mostrar aqui, que é a box do Pokémon GO. Uma da Candela e uma da Blanche, não tem a do Spark. Essas eu já abri bastante delas. Seguinte, clãzinho. Realiza Absoluta foi uma coleção que eu não dei muita sorte. As coisas que eu abri não saiu coisa legal não. E Pokémon GO menos ainda, né? Nossa, não tirava nada. Pokémon GO era literalmente jogar dinheiro fora, porque não saía carta, cara. É uma coleção terrível, não completei até hoje. Complicado. Aí é o seguinte, pessoal. A troca que eu fiz com ele, eu mandei um valor em cartas pra ele. Cartas de Destino de Paldeia. E ele mandou esses três produtos. Mas ele me deu também uma partezinha em dinheiro. Então eu vou desconsiderar do que eu mandei pra ele, essa parte em dinheiro. E vou deixar aqui o valor só da troca, tá? Vamos dizer assim, as cartas que ele pagou em grana, eu não tô colocando aqui. Vamos considerar só o valor dessas boxes aqui, tá? O valor que saiu pra mim a box de Realeza e as duas boxes de Pokémon GO. Esse é o valor que eu tô colocando aqui embaixo, beleza? E aí vamos ver se vai ter lucro ou prejuízo. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. Hoje eu não tô com muita expectativa aqui, não. Eu tenho que ser sincero. Porque, cara, Pokémon GO nunca sai nada, irmão. Quando sai é cartinha simples. Sei lá, o Dragonitezinho V. Um... aquele lutador V. Não sai muita coisa, não. A de Realeza, quem sabe, alguma coisa nos deixa felizes. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com Realeza Absoluta, pessoal. Aquela promo, né? A carta promo maravilhosa do Lucario. Essa aqui é muito top. Slivão, que pra mim isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você tem pacotes de Slivão aí e quiser me dar, eu agradeço. Slivão é algo que eu tô sempre usando, pessoal. E aqui estão os pacotinhos, beleza? Aqui estão os pacotes que a gente vai começar a abrir agora. Slivão eu uso em todas as cartas. Literalmente todas. No Master 7 vai mais de 400 as cartas, né? 400 Slivão. Então, por isso que eu preciso sempre. Por isso que é algo que eu sempre tento pegar, rapaziada. Mas vamos lá. É... Criquetote, chatote, Mime, Amigos de Rissui, Shainin. Opa! Começando aqui com uma galeria. Boa! Começamos bem. Começamos bem. Galeria de treinador Criquetune. Muito Pokémon nessa arte, né? Muito Pokémon nessa arte. Começamos bem. Olha aí, legal. Vamos seguir a tradição aí, né? Seguir a tradição dos últimos vídeos e colocar ali na... Na maquete as cartas boas saem. É... Realeza absoluta. Me falta muita carta ainda. É a maior galeria que existe. E também a própria parte regular. Me falta várias ainda. Principalmente reverso. Mas enfim, bora que bora que bora. Vamos que vamos, rapaziada. Aqui. Aqui não veio nada. Nesse pacotinho. Nenhuma reversinho, né? Não sei se vocês se lembram, mas essa época aqui da... Essa época. Parece que faz muito tempo, né? Ano passado. Essa época aqui das bordas amarelas. Não é toda... Não é todo pacotinho que vem reverso holográfico. Isso começou com borda cinza. Quando começaram as bordas cinza... Opa! Simi-sir viastro! Simi-sir viastro, rapaziada. Pô, legal. Não lembro se eu tenho essa. Se eu não tiver, é maravilha, velho. O pior é que eu acho que eu tenho, cara. Se eu não tô enganado, eu precisava da vi normal. Não a viastro. Mas tudo bem. Carta legal. Enfim. Quando começou as bordas cinza, a Copag mudou. Felizmente. Isso é uma coisa muito boa. Colocaram. Colocaram todo o pacotinho em uma reverso holográfico. Finalmente, né? Finalmente ajudando aí quem faz Master Set. Aqui um Elioles que só... Nesse daqui não saiu nada. Bom, é o que eu falei, né? Que vem coisa, vem, né? Vem umas meio simples, né? Esse Kriketune e esse Cimicia aí não é grande coisa, não. Vamos ver. Vamos ver até o final. Scyther. Riolo. Não tirei nenhuma reverso até agora, hein? Substituição de energia. Ó, só que eu falei. Saiu uma aqui. Scalpe. Ou não é? É reverso isso ou não é? É. Scalpe Reverso Holográfico. Isso aqui eu já tenho. Acho que as que faltam pra mim é umas mais dificinhas de sair, né? Essa coleção aqui foi complicada, velho. Toda coleção especial, cara, que não tem Booster Box, né? É complicado. Aron. Corfish. Dusclops é um que eu não tenho a reverso holográfico. Metang. E reverso holográfico Pawniard. Tenho também. Esse aqui foi um grande problema que eu tive com Lost Origem, Tempestade Prateada e a Realiza Absoluta. Essas três coleções, cara, as reverso holográfico que vem é todas iguais, mano. Tem certas reverso holográfico que não sai nem a pau. Você pode comprar quantos produtos for. Então esse que é um problema que eu tive com elas. Odish. Sil. Salasli. Dito raro holográfico. Legal essa. Ok. Ditinho. Raro holográfico. Já tenho também. A que eu não tenho é as que não saem. Acho que eu não tenho... Crocoroc, Crocodile, Dragapult. As Irmãs e Infortuna. Umas coisas assim, rapaziada. Miau. Wyoming. Shinx. Dupla de escavação. Ultra Ball. E Poção. Poção reverso holográfico. Mais dois pacotinhos aqui da primeira parte. Aí eu tenho que descarregar o vídeo aí porque vai encher o celular e depois eu perco a gravação. Tem que ir gravando, mandando no Telegram e excluindo o vídeo, senão o celular não aguenta. B-Sharp. Dubwoolo só. Aqui não veio nada de nada. Vamos correr aqui. Vai dar seis minutos de vídeo já. Vamos correr só mais esse. Aí eu descarrego e depois eu abro a outra parte dos pacotinhos. Até que vem bastante, né, cara? Até que vem bastante. É... Panshan. Shinx. Snoronte. Pinkurchin. Pegador de Pokémon. E mais uma arte alternada, hein? Não, perdão, galeria, desculpa Mais uma galeria, pessoal, dito Disfarçado aí de Númel Beleza, descarreguei, vamos lá Dando continuidade, pessoal Seguindo aqui com Realiza Absoluta Aproveitei e já abri as bocas do Pokémon Go também E vamos que vamos Dália Coffin, Biduff Salandite, Gloom Gloom é um O Gloom e o Martelo, esses dois eu não tenho Pô, mais uma galeria, velho Tá saindo bastante galeria, rapaziada Três cartas de galeria Treinador, Latiazinho Nossa, da hora essa, velho, muito bonita, mano Se enroscou No varal ali da rapaziada Essa Latiaz aí, infelizmente, tá com um pontinho branco Coloquei ela Do outro lado Vamos lá Três cartas de galeria, cara É Shinkies, Mime Sun Kern Amigos Panguro É isso Pangurinho Pangurinho É a carta rara ali Não é holográfico, nada Mas É uma rara É uma rara O Gloom Tá difícil sair esse Gloom reverso aí, cara Yama Pawniard O Gloom O Gloom Carrinho Lyron Opa, não tenho Essa é uma das que eu não tenho Lupo reverso holográfico Boa Não é ultra rara, pessoal Mas eu vou deixar pelo menos aqui, ó Porque é uma que eu precisava Nossa, eu acabei de comprar Aquela Eu fiz um pedido numa loja hoje De umas cartinhas Reverso holográfico Comprei esse Lupo junto Mas tudo bem Se ele vier não do meu agrado Esse aqui tá do meu agrado Já deu certo Luxury É a rara Luxury É a rara É Tá acabando de realeza absoluta Não Não se pagou não, hein É Cherubi Execute Recuperação de energia Opa, ó Tem uma V aqui Aqui tem uma carta V Mil Opa Essa é uma que eu queria muito também, pessoal Também não tem essa carta Da coleção Da parte regular Top O corte dessas cartas, pessoal Ele é meio feio, tá vendo? É um corte feio Mas, tipo Infelizmente, meio que Meio que é o É o padrão Não tem muito o que fazer, tá ligado? Então A gente meio que tem que aceitar a carta sim Vou colocar o mil no telhado, rapaziada Vou colocar o mil no telhado Porque, pra mim, foi a melhor carta de hoje Legal Não vou precisar comprar ele Na minha parte de De Regular de realeza Citer Pokebola Jungus Metangue Chaimin E Rockruff Reverso Holográfico Tem mais três pacotinhos Cara, gostei do mil, mano Gostei do mil Esse Simicier aí eu tenho certeza que eu tenho Mas se eu não tivesse também seria uma boa É Riolo Starly Aspirador Luxio E Reverso Criquetote Por que que não saiu? Ah, tem mais três agora Por que que não saiu? Reverso Gloom Reverso Gloom que eu preciso de plantas Calirex também Ah, Pauniard Seal Rockruff Soul Rock E Belo Som Foi a rara aí E eu coloquei errado aqui O amigo junto com a energia Agora sim Mais dois pacotinhos Penúltimo pacotinho De realeza absoluta Vamos ver quem vem pra nós aí Depois eu preciso recolher esse lixo aí Odish Shinx Corfish Lunatone Zamazenta Rara Holográfica Eu já tenho essa carta Mas se eu não tô enganado Ela não é tão baratinha não, cara É uma carta que dá pra trocar Por algo legal aí, né Fazer um negocinho bacana com ela E vamos pro nosso último pacotinho, pessoal Acho que Eu não sei aqui Eu não sei o preço do mil Então eu não tenho muita noção De quanto ficou a nossa box aí Mas eu acho que não se pagou, não Eu acho que ficou longe aí Tangela Baltoy Miau Substituição Procoroque Ó, mais uma galeria Mais uma galeria, treinador Aqui temos o Toxtriciri Foram 4 4 ou 5 4 4 galeria, cara Tá coleção, não é? Agora vamos à parte, pessoal Que eu mais tô com medo Que é Pokémon GO Porque Essa aqui Literalmente É a coleção Que mais Não vinha nada Na minha vida Rapaziada Literalmente É a coleção Que menos saía coisa Vamos ver Nato Embipon Slowpoke Chatul Lapras Harolográfica Aqui é o seguinte, pessoal Deixa eu comunicar a vocês A situação Pokémon GO Na parte regular Só me falta Uma carta Uma única carta Que é o Blastoise Reverso Harolográfica Tá? Da parte do fim Me faltam Sei lá Umas 8 9 cartas ainda Que poderia sair Alguma pra nós Aqui hoje, né? Mas é muito difícil Porque a maioria Que falta pra mim É dourada Então é Difícil mesmo, né? Ó, Blissei Harolográfica Então, assim Não posso exigir muito É difícil mesmo Mas o problema Não é nem isso Ah, vinho Que eu preciso O problema É que não vem nada Como eu disse Quando vem Ah, vem o Dragonite V Ah, o Melmetal Sabe? É difícil Vim coisa Realmente Vamos ver, né? Winpod Pikachu Lunatone Pokestop E Reverso Holográfico Cameroon Mas pelo menos A gente já tá Já tá consciente, né? Pelo menos A gente já tá consciente Não pode reclamar depois Vamos que vamos Slowpoke Onix Charmander Spark Articuno Harolográfica Pessoal Articuno Haraholo Articuno Haraholo Vamos abrir aqui Mais um Biduf Winpod Piduf Chansey Aqui uma reversa De planta O Spinarak Não é dito Só um reverso Spinarak mesmo Bom, era seis Pacotinhos por box Aqui já vai fechar uma Não saiu nenhuma Não saiu nenhuma Cara Eu realmente Não recomendo Comprar produto De Pokémon Go Você que quiser Fazer essa coleção Vai e compra as cartas Direto Não vem nada Essa coleção Esquece 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi uma box Inteira Não saiu Nenhuma Então Essa coleção Realmente não vira Não vira Pega todos os vídeos De Pokémon Go Que eu fiz aqui no canal Abrimos várias box Dessa Triple pack Não vem carta Spark Outro Realmente algo Algo muito Muito surreal Não tem como Magikarp Apon Pikachu Steelix Candela E Reverso Ariados Essas box De Pokémon Go É dinheiro jogado fora Literalmente Melton Squirtle Tranquil Um Fezante E outro Articul Duas botas Não vai dar Nenhuma outra rara Meu Deus Mesmo com um Kelderzinho De 4 reais Para nós contar a história Charmander Apon Bubassauro Eslobro Charizard Da Regular Esse aqui Não é grande coisa Não Tá pessoal Charizardinho Rarolográfica Esse aí Acho que está Uns 20 reais 10 reais Estava 10 reais Na época Não sei se Mudou alguma coisa Vocês viram aí E os últimos Dois pacotinhos Últimos dois Pacotinhos Eve Charmander Apon Lua Ó Tá Veio uma Ultra rara Previ hein Falei Melmetal O Melmetal Vimex Rapaziada Melmetal Vimex Não sei o preço Dele Dele Também Vou até Deixar ali Já tenho Também É É isso Box É isso Box É isso Rapaz ETB Até vai Mas Box É isso É isso Hatgate Pokestop Um Fezante Saiu Saiu Não acredito A única carta que eu precisava da coleção regular O Blastoise do Reverso Holográfico Não reclamo mais Não reclamo mais Essa carta não estava achando nem para comprar Aê Bom pessoal É isso aí Então É No quadro lucro ou peso e prejuízo Não sei ainda aqui Vocês estão vendo aí Mas eu acho que deve ter sido um prejuízo feio Mas Eu Até que eu fiquei feliz Cara Porque saiu O lucro reverso que eu não tinha O Blastoise reverso Que estava sendo para mim uma raridade muito grande Que eu nem encontrava E de realeza Três galerias que eu não tenho Uma infelizmente está com pontinho branco Eu não vou pegar Mas também deu mil Né Então Até que foi legal rapaziada Até que foi bacana Até que Dá para sair feliz daqui hoje sim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por ter assistido Valeu É nóis Estamos juntos Fiquem com Deus Forte abraço Até a próxima Tchau Valeu É nóis E fui